Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de TopCraft Nossa linda e amada série de Minecraft Survivor Juntos com vários youtubers lindos, cheirosos, amorosos, muito legais Felicidade, sorriso, confete Eu não sei palavras boas Sério, eu gosto muito de todo mundo estar na série Enfim, no vídeo de hoje de TopCraft Nós vamos chegar na pool, falar Fizemos o que você queria Que na real era o que eu queria, pra ser sincero Agora, eu quero o poder de decidir quem vai ser o juiz Tomara que ele aceite, tomara que dê certo E nós vai atrás disso hoje Mas antes, rolou uma atualização do servidor muito legal Que por sinal, agora, ahn, também no Essence Lab Então, antes, para gravar, eu vim e fazia assim né Eu conversava com o Delete Aliás, ó o cartão tá vendo, continua grande Mas não tá daquele jeito que a gente tá acostumado Mas daqui uns dois, três dias já acostuma Enfim, não quero ver ninguém me zoando nos comentários não Que eu fico triste Enfim, em vez de gravar assim, segurando shift Agora, a gente vem e faz assim E a parte boa disso, é que dá pra fazer isso daqui Olha que legal, agora a gente pode sentar na nossa cadeira finalmente pra conversar né E tem vários sofás, agora as coisas tá toda aqui pra nós fazer o bagulho de verdade Isso é bem legal, eu gostei E bom, eu vim aqui pra casa porque eu queria mostrar pra vocês ó Esses são os meus itens atualmente que Tem esses daqui Esses daqui Esses daqui Esses daqui Esses daqui 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 Aqui 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 Aqui, 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 aqui e aqui. Tá lá, Jota, mas por que você mostrou todos os seus itens pra nós? Eu mostrei pra vocês toda essa bagunça pelo simples motivo que a bagunça vai acabar. A bagunça vai ter um fim, galera. Eu organizei o cofre da irmandade. Olha isso. Tudo que tinha aqui no cofre, eu organizei em live. Agora só falta organizar os meus próprios itens. Então, bom, estamos indo por um caminho de itens organizados finalmente. Aliás, aproveitando que tá ficando de noite, a gente tá cheio de coisa pra fazer hoje. Então, deixa eu aproveitar e já falar pra você. Ô, você tá curtindo o TopCraft? Tá curtindo a série? Você tá curtindo o canal? Tá curtindo o Mano Lajota? Então, faz isso pra mim. Desce aí no vídeo e, ó, deixa o gostei do vídeo, se inscreve no canal que é muito importante. A gente tá quase chegando a 650 mil inscritos. Então, é muito importante que você, por favor, desce e se inscreva. Porque só assim vai ser possível a gente chegar nessa meta. E, na moral, deixa eu até sentar aqui pra falar pra vocês o bagulho. Galera, na moral, sabia que todo vídeo do canal que tá pegando 100 mil views, 50 mil de vocês não são inscritos. Então, se você é um desses, mano, por favor, desce aí e se inscreve no canal e deixa o gostei. Eu sei que, às vezes, é meio chato pedir, mas pode ter certeza que essa faz a diferença total aqui na minha vida. Porque um gostei de vocês, mano, que eu vejo o vídeo que tá com um gostei da hora lá, mano, eu já fico todo feliz, mano. Então, vamos tentar chegar a 25.423 gostei desse vídeo. E aproveita o seguinte. Comenta alguma coisa legal aqui no meu vídeo e alguma coisa legal no vídeo de todo mundo que participa desse vídeo. Vamos deixar a general feliz, fechou? Agora é o seguinte. O Thelete falou que queria falar comigo. Então, vamos lá ver o que ele quer. Ora, 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 se não é o famoso mafioso da cidade LG Jotinha. Então, Thelete, não sei o que você tá falando muito, já que você entrou pra sucessão bigode também, né? Mas seguinte, ó, Thelete, eu vim falar com você uma coisa meio rápida. Primeiro, provavelmente amanhã ou depois de amanhã você já vai receber o seu terninho luxuoso de mafioso, o seu bigoron de elite e o tridente da sucessão bigode. Mas vai ser em breve. Não esqueça do seu papel. Você precisa espionar o prefeito. Ok, mas esse tridente, ele faz o que? Mano, esse é aquele tridente lá que você pode voar bem rápido na água. E se estiver chovendo, cara, eu consigo vir daqui até a nossa... Que isso, cara? Tu desculpa. Não é do nada. Tá, tá. Então, com esse tridente, a gente pode vir daqui até a Vila da Irmandade se estiver chovendo em dois segundos. Cara, é massa. Pera, pera, calma. Deixa eu falar, vocês não dão um tridente que sorta raio, não? Não, que sorta raio e você vai... Até onde eu sei, você vai pegar no lugar que você vai se infiltrar lá. Tá, beleza, então. Bom, então, quando você vai se infiltrar lá, você vai... Ah, eu vou só infiltrado, então? É, você vai ser o agente secreto, você vai estar nos dois lados, daí você pega o tridente dele lá, daí tu usa o que tu achar melhor. Mas não se esqueça, você é da bigode. Sou do bigode. Eu preciso deixar meu bigode crescer, LG? Na hora que você pega seu trânele, ele cresce sozinho. Só me tira uma dúvida, é tipo, até meio off-vide esse bagulho. Que bagulho que é esse no teu skin, esses negócios estranhos? Coisa, eu não consigo que peguei na pele, coceirinha. Catapora, LG, catapora, peguei catapora aqui, pra ficar feliz. Tá feliz, velho? Por que tu me bateu, então, Noé? Foi sem querer, é o hábito. Quer ver, deixa eu mostrar como é que é a minha pele, que tá gostando tudo. Cara, mas esse bagulho passa quando encosta, tá ligado, né? Meu Deus. Deixa eu ver, tira a leitra. Não, tá complicado a situação aqui, velho. Meu, nossa, tu encostou em mim. Meu Deus. Ah, pera, pera. É, o Elcor, se eu não me engano, ele tá vendendo, vendendo não, né? Ele tá dando um remedinho. É, eu só tô só não bebi ainda. Esse remédio, nada mais, nada menos, é água de banho meu, pra você beber e desenvolver anticorpos, pra não pegar isso, né? Mas vamos ver se isso vai funcionar com a galera que bebeu, então, acho que não é bom beber ainda. Eu acho que eu prefiro pegar a catapora aqui e esperar dar resultado, porque eu não quero tomar... Cara, eu não sei se é muito útil, mas deixa eu ver se eu tenho aqui ainda. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, não sei se você viu, mas olha esse último balde da direita de baixo. Eu comprei lá do Pedro, mano, pior dos casos, eu dou uma testada aqui nesse bagulho, tá ligado? Verdade. Ó, é, antes da gente parar de se falar, é, até queria mostrar pra você, tem o meu carro novo? Não, cadê, é, é, é a Ferrari ali, a McLaren, Fórmula 1? Você acha que ela Fórmula 1 barata é minha, o meu carro é importado? Deixa eu ver. Vem cá, qual aí, qual aí? Olha aqui, ó, eu, eu, eu tinha minha Kombi, eu vi essa Fórmula 1, eu falei, mano, tá na hora do subir de nível, né? Ah, eu vou comprar um carro pra mim também, véi. Calma, calma, você vai chegar nessa parte, calma. Olha que da hora, ah, ah, que legal, véi, olha o retrovisorzinho, que massa. É, 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 é o, esse aqui é o meu GTR, é aquele lá do Velozes e Furiosos, tá ligado? Só que é versão 2020, mano. Que legal, véi, ô, e tá compensando ter carro aqui na cidade? Eu acho que eu vou investir num carrinho, hein? Sabe quanto custa esse carro aqui, Delete? Quantos? Só que a importação, ele, dá 900 mil reais. Só que, tipo, pra eu comprar um carro desse, tem algum motivo, né? Delete, eu vou abrir uma concessionária de, não, eu vou abrir uma concessionária de carros importados, então, se você quiser um carro... Caraca, véi, abre lá então, eu compro do C. Ah, relaxa, já já vai aparecer aquele caminhão lotado de carro, daí você escolhe qual tu quer, beleza? Fala um caminhão cegonha aí na cidade. Vai ter, vai ter, vai ter, vou trazer um caminhão cegonha cheiro de carro. Daí, ó, tem algum carro que você queira, algum carro que você goste? Um carro bonito, não faço muita preferência de carro, não. Tá, eu vou ver se eu arranjo um vermelhão pra você, porque eu sei que você gosta de vermelho, tá bom? Eu gosto, hein? Pior que eu gosto. Ah, pode ficar tranquilo. E, cara, toma um remédio. Eu vou tomar, mano, vou tomar. Tá bom, tô de olho, tá bom, tchau. Tchau. Tá bom, terminamos de falar com o Delete, e agora parece que rolou mais uma coisa interessante. O Elker chamou a gente pra conversar, então vai ser muito bom, porque nós temos que ver as coisas lá do nosso restaurante, barra base da Associação Bigodes, e também temos coisas pra falar, pra ver se ele vai entrar pra Associação Bigodes. Então, vamos ver esse negócio aí. Bom, vamos ver se ele tá aqui dentro da administração de novo. Ah, tá assim aqui, ó. Oi, Elkinho. Oi, LG. E aí, tudo bom? E você? Tô bom, tô bom. E aí, o que você queria? Então, cara, eu deixei aquela placa lá no seu restaurante, porque eu tenho dois assuntos pra conversar com você. O primeiro tem a ver com o restaurante, a gente pode até ir lá dar uma olhada. Pô, você tá bonito, hein, LG? Ah, hoje eu tô de terninho, né? Tá de terninho. Mas eu tô ligado que você também tá, tô vendo essa gravatinha hoje. Eu tô bonito hoje também, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver o look. Deixa eu tirar aqui pra galera ver. Ó, ó. Cara, eu, ó, de verdade mesmo, eu amei tua gravata. De verdade mesmo, nem foi pra encher o saco, mano, a cor está linda. Nem preciso explicar que eu gosto dessa cor, né? Aham, aham. Cara, beleza. Eu acho que o que a gente vai discutir hoje é bom, a gente tá vestido assim. Tá bom, bom, bom. Então, peço até atualização pra copiar sua gravata depois, enfim. Claro, fica à vontade. Então vamos lá no restaurante? Vamos, vamos. Aliás, parabéns pelo que você tá fazendo aqui no parque. Eu tô gostando muito de ver. O pessoal também me, digamos que a minha consciência, né, por assim dizer, tão falando bastante que tá muito bom. Tão funcionando pra caramba aqui. Eu tô me divertindo fazendo, porque tá mudando muito, sabe? E aí você olha e fala, ó, a galerinha do vídeo também gostou. Então tá bacana, tá dando trabalho, mas assim, tá evoluindo bem. Sim, é maior diferença gritante, porém gritante boa, né? Enfim, ó, eu fiz aqui o restaurante e eu fiz ele um nível acima, como você pediu. Só não entendi o porquê ainda. Bom, dá pra gente... Deixa eu ver se tem uns blocos aqui. Eu não tô com bloco, mas a gente explica, peraí. A ideia é o seguinte, LG. Primeiro ponto. Aqui a gente vai ter que ter um piso, certo? Ok, ok. Se a gente fosse fazer esse piso aqui, a gente ia ter o que eu chamo de sofrimento do Elcor. A gente ia ter que quebrar isso aqui, certo? Ah, sim, sim. Aqui ainda não tem água embaixo, isso é bom. Porque tem várias partes do parque que eu tava quebrando e, tipo, tava caindo na água ou os blocos indo pra água. Ah, sei, sei. É, aqui é uma parte, aspas, aterrada, né? Tem pra aguentar um restaurante desse, precisa. Você que aterrou? Não. Foi a ironia do destino mesmo. Beleza, beleza. E aí tem outro ponto que é o seguinte, digamos que a gente queira fazer o chão de, sei lá, prismarino. A gente simplesmente vai pegar e colocar o prismarino aqui, entendeu? Ah, fica bem mais fácil, né? Fica mais fácil. E tem outro detalhe que faz bastante diferença. Quando você for ver, aqui fora, por exemplo, vamos ver um brinquedo que já tenha isso. Nenhum, tá, tudo bem. Aqui fora o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou pegar uns blocos aqui, peraí. Pode ser do Danric mesmo. Bom, a gente vai fazer uma beirada assim, ó. E aqui, por exemplo, a gente vai pôr uma escadaria, aí a gente pode colocar umas plantinhas. Então você vai ter meio que uma borda que vai dar destaque pra sua construção. Ó, só de colocar aqui, olhar ela de longe, sabe uma coisa que eu lembrei? Uma vez eu fui pra Santos, eu fiquei num hotel lá, tudo bem, normal, mas tinha uma parte do hotel que era muito chique, porque o hotel era mais alto. E sabe o que acontecia? Aqui, bem nessa área que eu tô, ele era tipo uma arinha que tinha umas mesas, uma área bem relax. Só que daí, tipo, como era elevado, tinha um murinho assim, o chão alto e uma gradezinha, cara. Eu acho que fica muito legal. Isso, dá pra fazer isso, porque você separa a construção do ambiente externo, porque ela tá num nível acima, entendeu? E como é uma construção importante, eu acho que faz todo sentido ela ficar mais altinha, mais separada no nível da rua. Então foi só por isso que eu pedi pra levantar, porque eu achei que ia ficar mais bonito e ia valorizar mais a construção. Cara, eu vou ter que concordar e vou ter que falar. Você é um gênio. Valeu. Você é um gênio, eu não quero pensar nisso. Ó, seguinte, é uma coisa. Você foi comentando ali e eu pensei, legal, diferente. E se a gente fizesse o chão do primeiro piso aqui, não todo, eu não sei ainda, eu tenho que falar com você bastante sobre, mas eu gostaria de usar azulejo. É um bloco que eu nunca uso no Minecraft, eu usei até numa parte ali em cima, depois você pode olhar. Sei lá, eu quero trabalhar com esse bloco mais vezes, eu quero testar azulejos. A gente pode tentar brincar um pouco com ele, porque dependendo de como você coloca os azulejos, dá pra você fazer uns padrões, né? A gente pode fazer uns desenhos no chão, assim. Acho que tá legal. Cara, eu gosto da ideia. E eu tava pensando também, se você olhar as cores daqui, já é uma cor mais quente, uma cor mais confortável, né? Então, levando a lógica do universo, que todo mundo fala pra você jantar na luz amarela, mano, tá perfeito. Tá perfeito. Vai ficar aconchegante, tá ligado? Sim. Cara, tá demais, tá demais, né? Ah, verdade. Eu tinha que falar uma coisa com você. Você tem algum local pra gente conversar, ou algo do tipo? Tenho, tenho. Eu quero conversar com você sobre aquilo que você, assim, cuchichou pra mim em relação a bigodes. Mas vamos lá. Bom, LG, outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, sobre esse brinquedo aqui do lado, ó. É um brinquedo que eu fiz pra eu. Tá. Isso. Qual que é o lance? A gente não sabia bem o que fazer, e aí a gente foi fazendo, 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 e no fim das contas, ele virou um jardim, velho. Só que ele tornou brinquedo. Verdade, né? Cara, ele dormiu. Ele comprou muito pra ser, tipo, o jardim do restaurante, entendeu? Ah, então você fez um bagulho que agrega, então, ainda, né? É. Ele é uma atração, mas ele tá disfarçado de, simplesmente, o jardim do restaurante, que é uma construção, que olha só como ela ficou destacada como centro do parque. Cara, tu manda muito, na moral, aqui. Na moral, tu manda muito, né? Gostei. Boa. Tá bom. Então agora vamos pra um lugar mais reservado pra gente conversar. Eu acho que o melhor lugar pra gente fazer isso é na torre da administração. Já tá podendo entrar na torre? Já, já. Uuuuh, eu tava ansioso. Vamos ver, vamos ver. Aê, aqui tá chato ainda. Tá até barrado o bagulho, gente. Tem que quebrar aqui. Tá barrado. Agora você pode usar um elevador de água, tá tudo funcionando aqui, ó. Caraca, o cara fez tudo. É, também fez uma escada de mão nessa altura aqui, ia ser chato, né? Aham. Aqui, LG, eu vou falar a real pra você. É o seguinte. Por que eu quis fazer uma torre de observação? Porque eu pensei muito no que você me falou. Eu preciso te falar que eu não sei mais em quem confiar aqui em Top Series. Sim, é. Tipo, eu já trabalhei com a Poo. Em algumas partes ele foi bem confiável, em outras não. Eu me aproximei da IU e ela é meio doida, ela toca o caos, eu não sei bem qual é a da Craft Girls. Fiz uma investigação de leve, conversei com os inscritos e a galera disse que você é a pessoa mais confiável desse servidor. Cara, sinceramente, eu fico lisonjeado em saber que todo o trabalho que eu tô tendo pra fazer, o que eu tô fazendo, tudo que eu tô me arriscando, tudo que eu tô botando em jogo, tá tendo algum resultado. Então, eu fico realmente feliz de saber que você pode confiar em mim. Isso dá a entender que é uma resposta positiva, né? Exatamente. Então, eu tô de acordo em fazer parte da Bigodes como um colaborador. Bom, então, seja muito bem-vindo à Associação Bigodes. Conto com você nesse trabalho aqui. Eu vou falar novamente, se em algum momento você quiser desistir, fica à vontade. É um trabalho extremamente arriscado e perigoso. Você vai ter que se infiltrar, tipo, literalmente, na pior parte da cidade. Então, cuidado, precisar, avisa. E se você sentir perigo em qualquer momento, chega em mim e fala, cara, não tá dando, não tá sendo seguro pra mim, eu quero parar. Só falar, tá bom? Perfeito. Inclusive, LG, considerando essa minha entrada na Bigodes, eu tinha que confirmar com você ainda, mas foi por isso que eu construí essa torre. Porque depois que o Bruninho construiu o gigante de Top City, eu vi que você ficou sem o seu bigode pra espionar a cidade. E esse brinquedo, que inclusive pode ficar fechado pro público, a gente finge que é uma atração em inauguração, serve perfeitamente pra gente espionar a cidade e você ver tudo o que tá acontecendo daqui. Eu, inclusive, garanti que é possível enxergar até a praça, ali em frente ao gabinete do prefeito. É, realmente, eu coloquei meus óculos aqui, agora tá carregando tudo e, cara, dá pra ver tudo e os jogadores também, né? Então, eu vou conseguir ficar de olho uma boa parte do servidor agora. Exatamente. Então, pode considerar essa torre aqui como o bigodão novo do servidor, embora ele não seja um bigode. Cara, eu gostei. É o bigodão camuflado. Exatamente. É o seguinte, em até uns 3, 4 dias da vida real, você vai receber o seu tridente da sua sua bigode, que é a forma de marcar que você é dela, e um bigode. O bigode, basicamente, ele só, bum, espalha em você quando você necessitar. Mas eu acredito que você praticamente nunca vai usar o seu bigode, levando em conta que você é gente secreta, né? E isso que eu ia perguntar, como que tem que ser a minha postura. Então, assim, pra todos os efeitos, eu não estou no bigode. É, basicamente, você não é da bigode, você não tem bigode, você não tem o tridente, você, nada. Você é só alguém que está trabalhando no parque. E daí, na hora que a gente precisar, você se sentir mais à vontade, você pode lembrar que você é totalmente da bigode, você tem um bigode. Eu só não vou oferecer o terno, porque o seu terno era lindo já, não tem porque se trocar de terno. Obrigado, obrigado. Mas você é 100% associado a bigodes agora, então, pode ser? Tá bom, perfeito, LG. Muito obrigado pelo convite, e agora eu acho que eu estou no caminho certo em relação a quem confiar. Realmente, cara. E muito obrigado também. Ah, aliás, eu sei que é meio aleatório, mas desce aqui, desce aqui. Então, Alquim, eu não sei se você já assistiu Velozes e Furiosos, mas temos aqui, então, um Skyliner, o vulgo GTR, né? Esse aqui é o modelo 2020, um pouquinho mais atualizado, enfim, o que tu achou? Eu achei lindo, lindo, LG. Eu adorei esses escapamentos aqui, ó, bolado. O lugar está grifando minhas placas. Grifaram suas placas? Ah, não. É por causa que eu fiquei grifando as placas da casa dela, então, justo. Ah, então tudo bem. Eu gostei muito do retrovisor também. E, assim, eu estou meio esquecido, assim, eu não lembro o que aconteceu, porque teve uma comemoração aí no bar, e, assim, eu esqueci um pouco o que rolou, mas eu tenho uma vaga lembrança de que eu já entrei nesse carro, cara. É, então, em algum momento, eu vi vocês aqui no carro mexendo em alguma coisa, mas, cara, está tudo dentro dos conformes, e eu só espero que vocês não tenham roubado gasolina, por causa que aquilo lá era suco de laranja para limpar o motor, mas... Ah, bom, eu não posso dizer se aconteceu ou não aconteceu algo, porque eu realmente não lembro, mas eu acho que não aconteceu nada de estranho, não. Tá, mas, enfim, o motivo de eu te mostrar o meu carro é que, cara, eu achei muito legal importar um carro, trazer um carro esportivo importado para o servidor, então, em breve, eu vou abrir uma concessionária, provavelmente essa semana. Então, se tu quiser um carro, quiser algum modelo específico já para falar, para eu ir atrás de conseguir... Tá, pô, legal. Inclusive, a primeira coisa que aconteceu quando eu passei aqui, eu estava até com o Warren e o Danric, é que a gente falou, ué, de onde estão vindo esses carros? Tem alguém importante, tem que ter uma concessionária na cidade, então o senhor vai ser o cara que vai cuidar dos carros. Sim, cara, essa semana mesmo já está chegando no meu caminhão cegonha, cheio de carro esportivo, tunado. Aí sim, eu quero ver, moleque, gostei, gostei. Eu já vou começar a procurar um modelo para pedir aí para a LG, um modelo bem da hora de carro. Bem da hora, então, Alquinho, falamos bastante coisa hoje, mas então, estamos conversados, né, então, eu posso começar a testar alguns azulejos, vou te mostrando, a gente vai desenrolando o interior do restaurante, né? Isso, fica à vontade, precisou de ajuda, é só me chamar. Igualmente, e seja muito lindo. Obrigado, valeu aí. É, então, só para avisar, a parte legal é que quando você pegar o seu, você vai poder fazer isso daqui, ó. Uau, LG. Cara, eu já cheguei na Irmandade, agora estou voltando. Que absurdo, sério? Dá para chegar em dois segundos? Mano, que da hora, não sabia que era tão rápido não. Nossa, já voltou. Beleza, falamos com o Dan Geek e estamos até em outro momento, podem ver que a hora do cabelo curto de novo, né gente? O Foca está aqui na nossa frente, vou aproveitar e falar com ele uma coisa aqui. Foca. Opa, opa, e aí meu querido, e aí mano, Bom, bom, estou resolvendo um negócio aqui na cidade. Cara, eu não sei se você está ligado, mas você já viu o meu carrão, né? Ah, peraí, mas não, peraí, qual carrão? Tem dois aqui, velho, tipo, esse daqui é um carro de lixo. o caminhão de lixo não conta, ele é grande ali não, um carrão. É, mas é do cator, nossa, eu não gostei não, pode tirar, pode tirar. Ó, seguinte, seguinte, vem aqui atrás, ó, se liga, não é esse carrão aqui o teu? Ó, olha aqui, ó, mano, cara, essa formulão, ela é meio estranha, né? Porque tipo, tu vai sentado no chão, cara, nela. É, então, ela é tão baixa, mas tão baixa que tu vai no chão. ela é do, eu acho que ela nem, essa aqui é do, isso nem liga, mas tem que empurrar. Mano, sabe o que eu acho, que isso aqui é só a carcaça do carro de papelão, vamos falar de carro de verdade, vem pra cá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha só, que isso, mano. A GTRzão do pai, ó, ó. Caraca, essa gente, ontem até retrovisou aqui, que, que, não perdo tempo. Caraca, que não funcionaram, acredita que dá pra montar aí, né? Não, não é possível. Calma aí, galera, que eu tô até emocionado aqui, que eu quero ir pra aí, mano, deixa eu ver, deixa eu ver. Gostou, gostou do caramba do pai? Olha só quem tá de carrão agora, mano, muito bom, gostei demais, então, ó, seguinte, vem pra cá, vem pra cá, opa, opa, ó, o carro é bom, tem lanterna traseira, tem retrovisor ali, tem turma, escapamento, você pode ver que é um carro que não falta nada, né? Cara, eu vou te mandar real, cara, eu tô trabalhando na delegacia, tô delegado, eu vi que eu construí na delegacia, e cara, vocês vão atrás dos bandidos com o que? Vocês vão a pé? Não tem nem, nem cavalo pra ir atrás, cara, porque você não quer encomendar uns carros comigo não, na minha concessionária? Uh, cara, era justamente que eu queria falar contigo, mano, peraí, bora aqui no bar, vem aqui no bar, que é, o bar é aquele, aquele momento da gente tomar um vazio, eu não tô de, eu não tô de serviço hoje, tá ligado? Aí tá bem que boa. essa roupa explica. Então, cara, eu até te chamava pra conversar na concessionária, mas eu nem fiz ainda. Então, velho, então bora conversar aqui, antes de não fazer a concessionária, vai isso, mano, tá muito da hora isso daqui, velho. Cara, já que nós vai negociar aqui o bagulho bonito, e eu vou ganhar uma grana nisso, peraí, peraí, peraí. Epa, beleza, beleza. A gente precisa de diamante, gente, vou pegar um diamante aqui, vou dar um negócio pro foco aqui, ó, pra ele ficar, eu sei que o foco, galera, ele é fácil de levar no papo, então, eu vou dar um bagulho aqui pra ele, pra gente ganhar uma graninha com esse bagulho aqui, que a concessionária não é do bigode não, é do lajota, tá bom? Então tem diferença, tá, pra pagar aqui, ó, peguei aqui um, vou pegar aqui um olho de aranha fermentado, mano, foca, opa, opa, cara, o bar não tá abastecido, mas eu tenho um drinkão da amizade que eu vou tacar pra cima, vai pegar nós dois, tá bom? Caraca, bora, bora, bora dividir esse drink aí, mano, deixa eu ver, caraca, que isso, mano, deixa até meio, deixa meio fraco, né, é pra que, é, mano, o negócio foi bom, o negócio foi, mas que deixou, então, cara, seguinte, você tá querendo comprar alguma coisa, dá pra comprar, tipo, uns carrinhos simples, uns camburão, uns carros de corrida, que você tem interesse aí? Cara, sabe o que é o maior interesse, véi? Ó, vou te dizer, pode ser um pouco caro e tal, mas eu acho que pra uma delegacia ser de respeito, tá ligado? Aquela delegacia que tu olha e tu, meu Deus, precisa de um helicóptero, mano, tu, tu teria um helicóptero na tua posição. tu quer logo um helicóptero? Então, mano, é porque eu já negociei com o House, e ele tá desenvolvendo uns carros aí, uns camburão de polícia, aquelas rondas táticas, tá ligado? Sei, sei. E como ele tá me ajudando nisso, eu acho que tá voltando a força aérea, tá ligado? A parte do pessoal que vai mais por cima pra dar apoio, e tá voltando isso, mano. Cara, eu consigo, mano, precisa de uma noção, esse meu carro aqui, cara, eu tive que importar ele do Japão, foi caro, então pode ficar tranquilo que eu consigo, o que for preciso, eu vou conseguir. A questão é, cara, um helicóptero não se arruma aqui em Top City, tão fácil, cara. Não, mano, Quanto você tá disposto a pagar? Cara, ó, como eu sou contratado do governo e tal, creio eu que o prefeito teria a obrigação de me dar uma porcentagem pra me ajudar a pagar as coisas que eu tô arrumando pra ficar mais segura, né? É, primeiro que você tem que ter um salário, segundo que você tem que, é, faz sentido, faz sentido. Aí, tipo, eu queria que tu desse o preço, aí eu ia levar pro prefeito pra ver se ele me arrumava pelo menos 50%, 60% do valor, tá ligado? Porque atualmente eu mesmo tô pagando os negócios. Ó, cara, eu, eu sinceramente tava disposto a cobrar um bloco de diamante, que é um helicóptero, um bagulho muito trabalhoso de conseguir. Mas vamos fazer o seguinte, mano, eu consigo ele por quatro diamantes, que é praticamente metade do valor, já que vai ser a nossa primeira venda. Daí, quando você quiser mais helicópteros melhor, quem sabe um avião, um tanque, ou aqueles jips pra correr rapidão, tá ligado? Nas perseguição lá, que é aquele bagulho mais exército, né? Vê, você pode falar comigo também, o que você acha? Caramba, ó, a gente pode fechar essa parceria aí, mano, tipo, curtir o preço, o preço tá bem bom pra quem tá trabalhando aqui na prefeitura e tudo mais, porque tá ligado que o prefeito é meio mão de vaca aqui, então. É, é complicado o que eu sei. Ó, então eu vou fazer o seguinte, quatro dimas, eu vou te dar cinco pra gente fechar a amizade aqui, o que que tu acha, mano? Cara, cinco diamantes? Então faz o seguinte, olha, ó, eu vou atrás do helicóptero, vou tirar umas fotos, vou te mandar, tu vê o que tu acha, e daí você paga na hora que eu tiver com o produto, porque eu acho injusto ter que pagar antes, porque eu sei que você não vai me roubar, então eu vou atrás, vou te mandar as fotos ver o bagulho, na hora de, na hora que falar, cara, é esse aqui, você quer esse? Você fala, sim, daí você paga, daí eu pego o dinheiro, vou lá, importa o negócio, trago pra tu, beleza? Então, não, não, tipo assim, tu já vai me entregar lá no lugar, ou o que que eu vou buscar, porque eu não tenho habilitação de helicóptero. Não, não, eu tenho pessoal, eu tenho pessoal, vou te mostrar onde a gente, onde vai colocar esse helicóptero, pra não pôr no lugar errado, tudo mais, vai até a delegacia comigo. Tá bom. Olha só, mano, eu já separei aqui em cima, esse topo, aqui vai ter uma escara que vai subir e tudo mais, justamente pra deixar o helicóptero aqui em cima, mano, eu quero fazer um heliporto, eu ainda vou fazer ainda, hoje esse heliporto, pra te estacionar certinho, e eu quero que tu faça ele aqui em cima, mano, o que que tu acha? Cara, beleza, é, realmente, eu vou precisar do heliporto mesmo, já comentar esse fato aqui, tem que ser uma estrutura boa, com vigas de aço, bastante concreto, pra segurar o helicóptero de si, porque só esse telhadinho aqui, que é só forro, não vai aguentar, você vai ter que fazer um bagulho bom, cara. Toda certeza, é por isso que eu vou meter uns blocão de concreto aqui, pra ter aquela estrutura top, mano, eu fico esperando o helicóptero ainda, essa semana, pra aparecer por aqui. Cara, eu acho que tem entre um a dois dias, eu vou te mandando as fotos, a gente vai decidindo qual que você quer, e daí a partir disso, eu vou lá e construo, beleza? Eu só, provavelmente eu vou, é, trazer a concessionária pra cidade antes, pra poder ficar um pouco mais fácil, o manuzinho de contratos, pagamentos e tudo mais, só que não demora não, cara. Não, não, perfeito, tu já tem o local da concessionária, porque ó, como a gente tá com parceria aqui, eu posso pedir pro pessoal daqui, o House, ou até mesmo eu, fazer uma ronda mais segura lá na concessionária, porque tá ligado, a concessionária, né, pode ser alvo de criminosos aí pela cidade. Então, você tem alguma sugestão de local que você acha que seria legal? porque eu tava cogitando fazer ou no lugar daquele golem ali, pra você desmontar aquela loja de fazer, ou algo do tipo, aliás, aquela, aquela loja de lã ali é sua? Qual, aquela de lã ali? Aquela do Nyan Cat ali, jogante? É sim, é bem, é assim, cara, ali é um lugar legal, tem interesse em vender? Cara, é bem na praça, né, no lugar bem naturalizado. porque pra mim, é um local bom, tem o jornal que tá cheio de câmera, tem ali as lojas, tem o shopping, tem a delegacia, é um local que eu vou me sentir seguro, cara, querendo ou não. Cara, é porque eu não sei, é que eu tenho que falar com a minha sócia, tá ligado? É que basicamente, essa loja daí virou minha e da You, que ela que tá cuidando também, aí eu tenho que falar com ela sobre isso daí, mano, eu não posso te dar a resposta agora, velho, mas se tu quiser, eu posso conversar com a You sobre isso, de vender a loja, porque, sei lá, mano, eu tô buscando novos horizontes aí de comércio, tá ligado? Entendo. É, sem falar que vai lançar o shopping, é uma coisa bem atrativa pra vocês, abrir uma loja no shopping, que é um centro de comércio mesmo no futuro, o preço de base que vocês acham que vocês vão querer, ou algo do tipo, nesse local? Cara, eu acho que o preço... Eu vou querer só o terreno, a loja, eu ajudo vocês a desmontar e dou bloco pra vocês, eu só quero o terreno mesmo. Cara, eu acho que o valor do terreno, que são 10 blocos de diamante, que é do valor do imposto, que eu paguei, e eu acho que adicionar mais um bloquinho, ou então mais dois bloquinhos de diamante... tu pagou 10 blocos de diamante naquela área ali? É, velho, porque tá super valorizado ali também, tá ligado? Porque foi, nossa, bem na porta do portal, tá ligado? Já sai praticamente comprando os negócios, aí tipo, eu acho que os 12 blocos de diamante, mano, ficar um bloco pra mim, um pra you, fica da hora, o que que tu acha? Cara, eu acho que é um valor negociável, eu vou, eu vou vir com o meu pessoal, vou conversar entre eles, ver o que a gente tem, o que a gente pode fazer, e daí você fala, caiu em contrapartida, a gente vai fechando então. Então, fechou assim então, fechamos um possível valor pra loja, e um possível valor pro helicóptero também, não tem que ver como que ele vai ser tudo mais, mas já indo com o tempo. Exato. Não, perfeito, quando tiver tudo pronto, já te manda o pagamento aqui, e eu já vou fazer o seguinte, ó, segura dois diamantes, porque aí depois eu te dou o resto, que aí eu não sei se tu vai ter despesa com alguma coisa, qualquer coisa, tu já paga com esses diamantes aí. Mano, eu vou te mandar real, pode ficar, se tiver despesa, eu pago no meu bolso, por causa que se não vou, eu vou esquecer que você me deu, daí eu vou acabar cobrando a mais do seu, então relaxa, se eu gastar alguma coisa, depois eu anoto e depois eu pego contigo. Enfim, ô mano, foca, eu vou, eu já fiz bastante coisa por hoje, eu tenho que aproveitar a hora aqui, e isso aí, resolver umas coisas, quem sabe a gente vira amigo da lei? Ô louco, muito bom, muito bom, valeu, meu querido. Bom, vimos bastante coisa bem interessante com o nosso amigo foca ali, vamos ver o que vai dar, né? E eu soube que a Sam tem interesse em abrir a concessionária comigo, então vamos falar com ela sobre valores. Bom, acabamos de falar com o foca, e pra nossa sorte, olha quem eu achei na nossa frente aqui, a Sam. Oi, tudo bom? Olá, eu vi que você fez o seu Fórmula 1 lá que nem funcionava direito, e depois você viu lá o meu carro japonês chique importado, ficou com inveja, e tu fez isso daqui, parabéns pela conquista, caraca, você merece. muito obrigada por me humilhar, mas vem aqui, esse carro não é meu, não, de quem que é? Quem fez o Fórmula 1 ficar bonito esses aí? É que eu queria fazer a piada, eu achei muito bonito, bonito não, bonito definitivamente não é bonito, tudo menos bonito esse carro, ô LG, vem aqui, você falou que eu copiei e fiquei com inveja, minha Fórmula 1 saiu o primeiro, você que ficou com inveja da minha Fórmula 1, eu achei 750 carvalho, tá assistindo daquela Kombi ali, que foi o primeiro carro que eu fiz, eu fiz o primeiro carro do servidor, você me copiou, eu fiz a Fórmula 1 ali, eu fiz o primeiro carro esportivo do servidor, você fez um trailer lá parado, que nem anda, lógico que anda, ele tava na Craft Girl, depois foi parar no centro, como não anda? tem um ponto, um grande ponto, não, e o meu carro, o primeiro carro que dá pra sentar e tem banco, porque o seu carro aqui, é dos Flintstone, não tem banco, aqui ó, no asfalto, no asfalto, que isso, ô, eu quero ver se ganhar um racha desse carro, aí você pode me zoar, mas você não ganha, seu carro tem o que, seu carro tem quantos cavalos? mano, meu carro nesse exato momento, ele está avaliado, eu deixei até na placa ali ó, pra você ver, aqui ó, mil trezentos e trinta e sete cavalos, cara, você mexeu nele, não foi? Tunei, tunei o bicho, você tá com esse escapamento aqui, solcando, que que é isso, que que é isso, não sabia que podia mexer nos carros não, vou mexer no meu Fórmula 1 também, não vou mexer, não, calma, pera, na real, eu não vim aqui pra falar com você disso, então, é, eu sei que a gente tá do nada no topo da delegacia, é uma coisa meio estranha, mas tem um motivo, é, lembra que a gente conversou outra hora, a gente tava cantando pelo segundo, que a gente parou pra conversar, que eu ia abrir uma concessionária, e você também queria abrir uma por coincidência? Eu quero, aham. Então, eu acho que chegou a hora perfeita pra gente se unir. Nossa, muito duida a ideia, pera aí, mas você já tem planos assim, esse concessionário vai vender o quê? Eu tenho praticamente tudo, é, eu já tenho até encomendas e contas pra pagar, eu tenho a ideia de onde fazer a concessionária, como fazer, o que vender, o que já tem de encomenda, e o que tem que gastar pra iniciar esse projeto. Mano, você já tem tudo pensado, eu só tava com o projeto, assim na cabeça, eu não tinha colocado no papel ainda, mas velho, eu tava de verdade querendo fazer muito concessionária aqui, o LG, sério, você tá interessada mesmo? Tô, 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 e a ideia de nós, tipo, ser sócio, é genial, que aí nós dois lucra junto. Bom, bom, tá, então, eu vou falar pra você sobre tudo. Primeiro, a nossa primeira possível venda, tá em fase de negociação ainda, mas tá muito pra rolar, quase rolou o pagamento adiantado. Então, eu trouxe você aqui em cima da delegacia, por esse exato motivo, o Foca quer encomendar um helicóptero com a gente, e ele falou que vai pagar 6 dimas. Peraí, você vai vender barco, carro, moto, helicóptero, tudo, velho, tudo mesmo? Tudo que dá pra importar, nós vai ter. Se dá pra importar, nós vende. É isso, é assim que tem que pensar, mente empreendedora. É, nós vai vender desde Fusca, até o Boeing 777, com 32 tanques de guerra dentro. É isso, é isso. Tá bom, então, temos aqui o nosso primeiro negócio, que é um helicóptero por 6 dimas, que é um valor até que, ok, eu falei, eu ia cobrar um bloco de dimas, mas eu fiz o desconto pra essa da primeira venda. Mas, tem um custo. Pensa comigo, tu não quer fazer a concessionária, lá atrászão, embaixo do maior, de um lugar que não tenha destaque, e nem segurança, né? Sim, porque as pessoas tem que ver, essa concessionária, pra ficar com inveja, e sentir o gostinho de ter um carro novo, né? Então, olha que interessante, delegacia, jornal, o spawn, loja de armas, e o gabinete do fajuto ali, e o shopping perto. Percebeu que é uma área boa, né? Só que eu não citei uma loja, eu não citei aquela loja ali. Por que, meu, ela é grandona, por que você não citou ela? A gente pode comprar ela por 12 blocos de diamantes, o terreno é nosso, a gente pode fazer uma concessionária retinha ali, com subsolo, o bagulho todo, linda. Nossa, nossa, vai ficar muito bonito, e é o seguinte, a galera já sairia ali do portal, e viria aqui pro centro, por exemplo, pra praça, e já veria logo a concessionária lá, ficar olhando os raros, ideia genial, só que você já conversou com os empresários daquela loja. eu conversei com o Fock, e ele deu esse valor, então, eu acho que a Yu vai topar também, então, meio que, cada um de nós tem que arrumar 6 blocos de diamantes, pra gente poder começar esse projeto. Pô, certo então, eu acho que eu consigo arrumar 6 bloquinhos de diamantes, e se também nós juntamos, compra aquele terreno, ou ali é o lugar perfeito, você escolheu bem. Então, aqui nasce uma parceria, correto? Correto, correto, em cima da delegacia de Top City, temos uma parceria de vender carros, mano, ou sério, tô vendo que a galera tá toda no hype, de querer uns carros, olha aquele carro ali, que bonito. O cara tá fazendo carro na mão ali, tá fazendo carro na mão ali, sobrou até um pneu ali do lado, então, eu acho que vai ser uma boa. Não, uma boa demais, mano, eu tô sabendo, tem um monte de gente precisando de carro, não sei o que, que ficou com o invés da minha população. E motos também, podemos vender motos também. Moto, a XJ6. A XJ6. É, não, então, só, estamos negociados aqui, estamos fechados nessa parceria, estamos fechados, agora eu vou sair que eu tenho coisas pra resolver ainda, mas a gente vai falar mais em breve, beleza? Beleza, beleza, obrigadão, LG, eu que agradeço, eu que agradeço, ó, não esquece de arrumar suas diamantes, Beleza, beleza. Ô, Dete, oi, opa, tudo bom, mano? Tô vendo que você tá fazendo um carro aqui na mão, né, cara? Tô. Tô, mano, eu tô vendo que você tá passando aperto, eu tô vendo que fazer com os material um pouquinho mais humilde aqui, né? Não sei se tá sabendo, cara, mas essa semana ainda, eu vou abrir a minha primeira concessionária de carros, que eu vou vender desde carro até helicóptero, tudo que você quiser, importado de qualidade, então, se tu quiser comprar um carrão pra tu, mano, um carrão, ô, um carrão preto, grandão, tipo uma limusine pro dono do jornal, eu acho que é esquema, hein? É, a hora que você abrir, eu vou dar uma vistadinha lá, vai, caso algum carro me interesse, né? Não, cara, a gente faz sobre encomenda, o carro que você quiser, a gente faz existir. Que isso? Beleza, então, quando que vai sair a concessionária? Essa semana ainda tá pronta, só tô terminando de ensinar os papéis, tô terminando de comprar o terreno, fazer as coisinhas, mas não vai demorar não, vai sair logo. Importar os carros, né? É, tem que fazer todo o processo. Enfim, se tiver algum carro imediato, você pode já me falar, tá bom? Beleza, vai, pode deixar. É nóis. Bom, resolvemos literalmente todos os assuntos que a gente tinha pra resolver, agora, vamos indagar o Apu sobre o nosso negócio de virar juiz. Tomara que dê certo. O dedinho cruzado, hein? Sorte, hein? Bom, vamos ver se o apontado do gabinete dele, tá? Ele não tá, então, muito provavelmente ele deve estar ali na prefeitura, vamos ver. Que por sinal, virou uma mob farm, né? Toda hora tem bicho aqui. Ó, ele tá ali no bago de bolo. Ô, senhor, você tá bem, moço? Ô, ô, vovô Apu, o que você quer? O que você quer? Iluminar esse jardim, fazendo favor? Ô, por gentileza, você poderia dar um pouco de paz pra minha cabeça, que eu tô trabalhando ainda? Você tá trabalhando numa zona de p... Tá, 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 eu não vim aqui pra falar de lâmpada com você. Eu consegui. O quê? Acabei, desfiz as Craft Girls, separei todas. Separou todas? Como assim, separou todas? Eu desfiz o bando delas, eu acabei, acabei com o mal pela raiz. Eu até consegui tirar a Nogal do grupo. Tirei a Nogal, eu tirei a Jude, eu vou tirar todo mundo. Ah, interessante, interessante, interessante. Vai pra prisão que você quer, se você se lembra, mas quando você falou comigo sobre eu passar o poder de nomear o juiz de Top City, pra você, no final, quando você saiu, você falou alguma coisa interessante, não falou? Não tô lembrado de nada, não. Não tá lembrado, não? Não. LG, você olhou nos meus olhos e falou, eu tenho informações sobre o Coelho Dourado, quando você quiser conversar, a gente se fala. Tá. Eu quero as informações. Tá, eu tô sujeito... Calma, calma, calma. Eu tô falando sério, falando sério. Se a informação for boa mesmo, tá, mas tem que ser boa mesmo, tem que ser muito valiosa. Eu tô sujeito a te passar o poder, de decidir quem é o juiz de Top City, em troca dessa informação. Mas ó, ninguém pode saber disso não. Porque a nomeação vai vir através de mim, ou seja, você só vai me passar o nome. Tá, eu fechei a porta ali pra ninguém escutar, então é o seguinte, a primeira parte do trato, era eu ajudar você em acabar com os Crafty Girls, que por sinal, eu até concordo, já que a maioria delas são ladras, então eu quero que elas vão pra cadeia, então essa parte foi feita. Então, a partir do momento que eu te der a informação, já é garantia absoluta que eu posso nomear quem é o juiz, ele não vai ser tirado do posto depois, nem vai acontecer nada, tipo, ele é o juiz e pronto até o final, sem nenhuma traquinagem. Mas calma aí, calma aí, calma aí, eu acho que como esse é um trato, ele precisa ser muito bem explicativo, porque é o seguinte, se tu me passar uma informação que não vale, é, eu te dar esse poder, não faz sentido, eu seguir com esse processo, então eu preciso que a informação seja realmente boa. Bom, eu tenho dois argumentos plausíveis, um, é, eu quero muito que a pessoa que eu vá não mais seria o juiz, então não teria por que eu mentir, sendo que eu posso correr o risco de perder o que eu consegui depois, e dois, eu já menti alguma vez? Mesmo a gente sendo inimigo, eu já menti alguma vez pra você? Pensa bem nisso. É, esses não são os meios, eu preciso saber. Quem que é o maldito do coelho dourado? Você tem essa informação pra eu passar? Caraca, mano, tenho. O nome? Seguinte, independente do que aconteça, tu não vai tirar o juiz e conversa comigo antes, tá bom? Ah, cara, isso vai dar ruim, você tem certeza? Essa informação não é boa, não é boa pra você nem pra mim. Eu preciso, eu preciso, eu preciso dessa informação. Jota, JVNQ? Não, qual que é o outro J? Não, Jazz Ghost? É. Pera, 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 o Jazz Ghost é o coelho dourado? Sim, ele sempre foi, não sei como ninguém sabe ainda disso. Não, 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 calma, calma, não faz sentido, não faz sentido. Quem desde o começo estava na Vila Irmandade, com uma cabeça de coelho circulando, falando comigo de canto pra fazer o bagulho da The Hacker, falando com você do outro canto, sempre, antes de qualquer pessoa ter a cabeça de coelho, quem sempre teve com ela? Pensa! É uma informação óbvia, sempre teve nos nossos olhos. Tá, calma, você pode, pode escolher o juiz, eu vou investigar isso, e eu vou tratar com mais cuidado. Mano, não faz sentido ali, tá, perfeito, tá, beleza, pode decidir o juiz, essa eu me viro. Seguinte, Elkor juiz, e pronto, só o Elkor, não é pra ter dois juízes, nem nada do tipo, ok? Ah, o Elkor, tem certeza? Sim, o Elkor, ele é a pessoa mais confiável que eu conheço aqui, eu acho que ele é mais justo do que nós dois juntos, não que eu te ache justo, mas você entendeu o que eu quis dizer. Tá, ok, ok, eu vou nomear então, como parte do acordo, vai lá, vai lá, vai lá. Vou passar a notícia pra ele então, tchau, até depois. Valeu. É, conseguimos, fizemos aqui o mal necessário, pra acabar com a injustiça no servidor, por causa que eu sabia que ele queria colocar um juiz injusto no negócio, e o Elkor era a pessoa certa. Agora todos os nossos planos estão indo como a gente deseja, vamos ser o Elkor como juiz, e nada pode nos parar. Bom, sempre tem alguma coisa que pode acontecer, mas, eu vou estar pronto pra tudo. Enfim, espero que tenham gostado o vídeo, se gostaram, deixa o gostei, se inscreve no canal, e é isso, é nóis, falou e... Oba!